No dia 30 de dezembro, a cidade de Autos ficou chocada com a tragédia envolvendo o cabo PM Eliezer Rodrigues Pires Soares, de 47 anos. Ele perdeu a vida num acidente na rodovia BR-343, altura da localidade Formosa, na entrada da cidade. Morreram, juntamente com ele, a esposa Neuza Soares, de 48 anos, e a filha Paula Saraiva, de 22 anos. Eliezer atuava como segurança do prefeito de Autos, Maxwell Pires, o Maxwell da Marinha. O prefeito, além de amigos e familiares, lamentaram a perda do militar, que era muito querido, por todos que o conheciam. O sargento Américo, do 21º Batalhão da Polícia Militar, disse que ele estava num carro modelo Fiat Uno, e que colidiu frontalmente com um caminhão. O responsável pela tragédia teria sido o motorista do caminhão. Dois dias depois, um outro acontecimento lamentável. Uma família inteira perdeu a vida num acidente na zona rural do município, durante as fortes chuvas ocorridas na virada do ano. Um começo de 2022, sem dúvida, muito difícil para os autuenses.